Oi pessoal, tudo em ordem? Olha, o... A retranca tá ali, ó, tá vendo? Uh, até lá em cima, pronto. Ela tá... Tô dando o tempinho dela pra poder comprar fibra na segunda e fibrar ela, só tá com as cabeças fibradas. Então pra não fazer nada, não ficar em casa... uma preguiça, eu tô fazendo a gaiuta. A gaiuta da frente vai ser uma gaiuta quadrada. Por quê? É uma questão de estética do barquinho, entendeu? Do veleiro. Eu tô achando ela muito grande ainda, mas tudo bem. Aí aqui, ó... Tão vendo? Não tem um reforçozinho. Agora, pra essa peça ficar aqui, eu botei... Tá vendo? Nela... Duas cravilhas aqui. Tá vendo? Dá pra ver aí? Acho que dá. Aqui por dentro, eu botei mais duas seguradas de 90 graus e pronto. Já passei o esquadro. Então, o que eu vou fazer? Vou botar resina epóxi com carga. Que aqui não é só uma colagem com outra que eu tenho pra fazer... fazer o preenchimento. E vou dar uma pressãozinha aqui por dentro pra ficar tudo na medida. Depois disso aqui tá pronto, isso aqui... É o converso do barro. Aqui vai ser furado. É aqui. Certo? Aqui em cima vai ter uma tampa. Uma tampa normal. Entendeu? Em cima é vidro. E do lado madeira também. Dessa daí. Só que eu vou usar... Essa madeira que eu achei muito boa. Ela é meio esvordizada porque ela tem um processo de... anticupim. Ela é muito mais bem acabada que essa outra. Enquanto eu tenho que escolher aqui... Pra comprar 5 ou 6 barrotas, eu tenho que mexer nos 20, nos 30. Aqui, ó. Já vem certinha, retinha, sem nó, sem quebra. Muito boa. Aí a tampa eu vou fazer com essa. Que o acabamento fica melhor. Eu tava pensando em fazer como toda gaiota é. Arredondado aqui. Né? Aí eu vou analisar. Porque todo o barco, nada é arredondado. Olha aqui, ó. A tampa da gaiota da cabine, da entrada. Ela é arredondadazinha, quebrada quina. Mas não é arredondado. É arredondado só as peças móveis. Foi o conceito que eu adotei. Mas tudo bem. Então, pronto. Vou dar a carga nisso aqui. Deixar colando. Depois eu mostro a vocês. Xau. E aí, ó.